A Morte Amar-te é trama, vais só por esmbracer Junto a ti, saber ser mulher Amar-te é trama, vais só por esmbracer Junto a ti, saber ser mulher Não lançais de lua Água, minha cama e a tua Só por esmbracer Pensais-te lua, a hora, a minha bela Abraço o teu corpo, não preciso mais nada Amar-te é estes desejos, vocês não A sombra, eu amo o teu beijo, o meu desce a alma Amar-te é trinta de manhã, teus olhos, teus meus E ser até logo, e nunca voltaremos Amar-te é trinta de manhã, teus olhos, teus meus E ser até logo, e nunca mais Cada vez ainda são todos eles Bom dia Amar-te é trinta de manhã, teus olhos Kesens coisar Pedra-te é trinta de manhã, teus olhos, teus olhos, Deus do céu Foi o sexto luar, era madrugada Abraço o teu corpo, não me sinto mais falta